Música Então tá né galerinha, pedido de muitos aí eu vim aqui conversar com vocês, falar sobre o canal lá que muita gente pediu pra me fazer, o que eu tinha que fazer, o que dava certo Pra quem me conhece sabe que eu sou muito envergonhado, que pra isso eu tenho envergonha Daí um amigo meu lá, o Jonathan do 471 lá, me deu a ideia lá de fazer o canal e aí ele, daí eu fazia os vídeos, mandava pra ele, ele editava e postava, porque eu pra isso sou um burro Daí vamos ver aí, vamos começar, vamos ver se vai dar certo aí, temos aqui no turmo de carregar o caminhão aí, agora eu vou amarrar Vou começar a amarrar aqui, cardinho de arroz, vou arrumar uns fardinhos aqui que eles botaram igual a cara deles E é isso aí, já se inscreva aí, deixa o seu like, compartilha e vamos ver se vai dar certo aí, rezar pra dar certo né Aí ó, carreguei um arrozinho lá pro Imbu, pro Imbu das Artes Eu vou subir ali pra arrumar uns fardinhos ali que eles botaram ali assim Vai dar lá pra trás Pra fazer um foguetão E depois amarrar e vamos lá pro Pararanguá Pra lavar o caminhão Sai só amanhã da noite Em busca do Imbu das Artes E temos aí, vamos se botar antes que escureça Em cima arrumar os fardinhos ali, pegar aqueles ali e jogar tudo lá pra trás Ficar mais traseirinho, melhorzinho de andar E é isso aí Então tá aí ó, como eu falei pra vocês que eu ia puxar os fardinhos lá pra trás Quase enfartei Fizemos aí Fiz o sardinho de arroz ali pra trás Fazer um foguetinho estilo batateiro Só que não Fizemos aí Só amarrar Vou dar lá pra dar amarrar Lá lá Isso aí amanhã da noite, bem de boa Dá um trabalhinho pra amarrar Fizemos aí Amarrar assim Isso aí é muito tarde E ó, estamos quase terminando a amarração Isso aí são os três rondantes Carga pequenininha Carga pequenininha E ali atrás eu fiz um foguetão ali Tem que fazer um Botar mais umas cordinhas aqui atrás pra terminar E aí E aí Fazer um X E aí Fazer um X Atrás aqui pra Terminar o resto Carga de céu Botar mais uma cordinha ali atrás Escadinha pra amarrar Tá louca, cargada Botar a bandeira ali na frente Botar a bandeira lá na frente Pra que vai tá de cima Mãe em cima Acho que tá show de bola Não é fácil As mãos rei tão Tudo Virado em uma bagaceira Até amanhã Podemos desistir Terminar e ir lá pro Cima Lá vai Tudo certo Um barco aliado Para seletar aí Para seletar aí Pegar mais praia A indústria de São Paulo. Cargadão, cargadão, cargadão. A indústria de São Paulo. A indústria de São Paulo. A indústria de São Paulo. Já vamos se arrancar. Vale a mão tá ok, como diz o sabão. Vamos se botar agora. Tá bem abafadinho, pra avaliar. Legal. Ivernizão e se botaram. Acesso litoral de madrugada. Bandeirinho lá pra colocar aqui atrás, né? Coloquei ele. Peguei sem onda. Aí. Bora, cargadão. Pronto. Lirei, cargadão. Vale, a gente vai querer tocar. Viver, cargadão. A tira. Da miste a tira. É muito bom. Voz numa roja, claro. O tempo velho está para a chuva, ia passar o freio e nem vou passar. É só para o freio, se você gostar também. É muito legal, muito legal, muito legal, muito legal. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso?